Além dos clubes já existentes, em breve, aqui na Fazenda Boa Vista, você também vai poder contar com três clubes completos de lazer. Um para você, um para os seus filhos e um para toda a sua família. E tudo isso ao lado de residências projetadas com diferentes conceitos arquitetônicos, com todo o conforto e privacidade. Agende a sua visita e venha conferir de perto.